Durante patrulhamento, a Polícia Militar, na madrugada deste sábado, se deparou com a motocicleta Honda CG150, placa HBB 6498, estacionada na rua Antônio Veleço. Aparentando ter características de motos utilizadas em crime, a Polícia Militar resolveu abordá-la. Durante consulta, ficou constatado que o veículo era usado em crimes na região da rua Antônio Veleço, Júlio Bueno e Melinha Biáquio. O autor foi conduzido à delegacia e confessou os crimes. Essa ocorrência surgiu de uma preocupação da Polícia Militar, que já há algum tempo vinha tentando identificar o autor de alguns roubos aqui na área central de Mano Açú. Ele utilizava-se de uma motocicleta e também de uma faca. Ele geralmente escolhia as vítimas mulheres, abordavam elas quando estavam sozinhas, por volta de 9, 10, 11 horas da noite, caminhando aí nas mediações da Antônio Veleço, da Júlio Bueno, da Melinha Biáquio. E ele praticava o assalto, roubando, em sua maioria, o aparelho celular que estava com a vítima. Então, a Polícia Militar, preocupada com essa constância desse tipo de roubo e percebendo que era o mesmo autor nessas três oportunidades de roubo, estava procurando a moto utilizada por esse autor e conseguiu identificar, estacionada na rua Antônio Veleço, uma motocicleta com as mesmas características que estava sendo utilizada. E durante a consulta da motocicleta, o indivíduo, ele se aproximou e falou que era o proprietário. Então, foi parlamentado com ele sobre a suspeição e ele começou a se contradizer nas conversas. Então, no final da conversa, ele confirmou, confessou ter praticado quatro assaltos aqui na área central de Mano Sul. Então, inclusive, entregando os aparelhos celulares que ele havia roubado. Um desses aparelhos celulares não estava na posse dele, ele falou que tinha vendido para um outro indivíduo e ele também foi recuperado. E esse indivíduo, ele foi preso pelo crime de receptação. Os dois foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil, para as providências cabíveis. As vítimas foram informadas que suas aparelhos celulares foram recuperados e agora as providências seguem a carga da Polícia Civil. Legenda Adriana Zanotto